Amor! Camila! Obrigado. Sewellison perguntou, não? Boa noite. En cuanto a sua pergunta, hoje começamos o jogo com dois volantes, como Pedro Augusto e Sewellison, e por cima dele é o Crispim. Sewellison é um jogador que pode ser o primeiro volante ou o segundo volante. Hoje fez uma grande partida, acho que sua característica principal é a força e ganhar duelos individuales, então seu funcionamento foi bom nesse aspecto, reforçou o que nós sabemos dele, mas também é um jogador que chega ao área, é um volante do futebol moderno, do futebol que precisa atacar, defender e muita intensidade. Principalmente o futebol tem também os duelos individuais, cada um no seu setor e ele impor essa característica na partida de hoje. Bom, o objetivo é verdade, essa é a realidade de pontuação, da tabela. Mas o que não era o principal foco hoje, veníamos de quatro derrotas, de as quais, ou duas, haviam acontecido antes da final, e dois depois da final, com diferentes matices, nuances aí, mas acho que o principal hoje é sumar um ponto, um ponto em um campo difícil, depois de um momento difícil nosso. é um momento que nós necessitávamos um bom rendimento, acho que no primeiro tempo fizemos um bom rendimento, voltamos a repetir em um campo difícil. Segundo tempo foi equilibrado, onde o Atlético, sua característica é, ou bola parada, ou cruzamentos, um Jimmy Forti, que está muito acostumado à velocidade de bola neste campo. em quanto à sua pergunta de objetivos, ainda vamos continuar lutando, mas para procurar objetivos, temos que sumar, sumar pontos. Então acho que hoje, precisávamos sumar, desde aspecto emocional, passando por aspecto de nossa situação na tabela, e passando por aspecto também, de que fazia quatro partidas que não sumávamos. Desculpa. Tudo bem? Boa noite. Estamos em América. Eu pra ver, até todas as alterações que você fez, você o tempo inteiro tem um pouco os cabos, sempre mexeu lá no frente, colocou atacando e assim, o resultado de empate, você classifica como ruim, bom, muito bom, que a gente sabe que é muito difícil de jogar aqui, mas a gente não planejou. Bom. Ni muito bom, ni ruim. Foi um bom ponto, depois de uma semana difícil, nossa, depois de que não sumávamos hace muito. E em quanto a mudanças, entrou o primeiro, entrou Kalevi, que fazia muito que não jogava. Então, é um jogador de ataque, é um jogador que necessitamos, ele. e depois, toda mudança, entrou Caio para recuperar essa zona de meio campo, que, que, bueno, que havíamos baixado essa intensidade, principalmente, se não tínhamos bola nos primeiros 15 minutos. depois, a entrada de, de Pedro Rocha, Galardo, e Picajú, são atacantes, que necessitávamos, e queríamos, atacar o costas de, de um adversário que estava jogando em sua casa, e, em determinados momentos, ficavam espacios ao costas de, principalmente de defesa adversária. Bom, é verdade, temos dois jogos adiados, que vamos a completar, na fecha, na data FIFA, mas, necessitamos jogar, porque esses jogos, bom, não jogamos, por uma situação que estávamos em Copa Sul-Americana, vão ser jogos importantes para nós, mas vão ser muito difíceis. Temos dois adversários que estão lutando por objetivos, cada um por diferentes objetivos. um adversário disso é Botafogo, e outro adversário é Cruzeiro. Então, vão ser partidas muito disputadas, mas antes dessa partida temos a Cuiabá. bom, nossa responsabilidade é recuperar, bem, físicamente, principalmente para o partido de Cuiabá. de aqui vamos para a Cuiabá, diretamente, depois voltamos para o Fortaleza, e aí temos três ou quatro dias, que não é muito, mas para nós, com nossa logística, é importante. quando um fala que tem quatro dias, e em nossa casa, bom, agradecemos isso porque, bom, sabemos nossa logística, mas sabemos que em Castelao também, nosso jogo, com nossa gente, também, podemos, é diferente, nosso jogo, por, por todo o contexto que envolve nos a casa mesmo. Por favor, ali no trecho da entrevista, estado emocional, na última entrevista coletiva após a derrota, no final de semana, foi te perguntado sobre um estado depressivo, que tinha quase a perda do título da Sul-Americana, como fazer para motivar os atletas do grupo, para não escutar tão aberta como está, olhando para a parte de cima, olhando para a parte de baixo? Bom, sim, foi essa pergunta, respondo com total sinceridade, teríamos dor por essa final perdida, não é um estado depressivo, é um estado normal, entende? E uma coisa, é um estado, quando você fala de estado, o estado é por momentos, aconteceu algo que não esperávamos, e, bom, não temos que estar bem, é normal que estemos ruim, ou que estemos com dor, mas se isso se prolonga no tempo, já se convierte, não em um estado, mas em algo mais duradero, aí está a preocupação. então, nossa preocupação foi, escuta, é normal, perdimos o final, fizemos muito esforço, os jogadores estão com dor, bom, tem que superar isso, bom, agora o Chimi, o partido de hoje, o sumou, e, bom, tem que continuar com essa recuperação, porque, bom, é futebol, é nossa vida, ou perdemos uma final, mas vamos continuar lutando, brigando, e, bom, e minha responsabilidade é fazer, de fortaleza, um clube que continue crescendo.